que é justamente o processo das leis do amor. Então, tem pessoas que estão conhecendo a constelação agora pela primeira vez, tem pessoas que já têm uma longa trajetória com a constelação familiar. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo do processo. As perguntas são sempre enriquecedoras, sempre nos aproveitam e nos instigam bastante. E é isso, a gente vai apresentar e, se tudo der certo, a gente vai também fazer uma constelação de alguém que queira e a gente mais ou menos vai vendo o campo, como é que isso é viável. Então, eu vou só abrir aqui o nosso slide para a gente começar essa conversa. Qualquer dúvida, se tiver alguma dificuldade aí, o zoom é bem conhecido, mas a gente vai então... Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de leis do amor, tá? Essas leis são bem importantes, são bem básicas, na verdade, sabe? A gente está anunciada no segundo livro do Berti, e essa questão de trabalhar com bonecos, né? Trabalhar com bonecos, normalmente, é uma coisa que a gente recomenda para quem já fez assim, em constelação, porque precisa de uma leitura de campo e a gente vai mostrar como isso acontece. Mas aqui na Universidade, né? A gente tem o metodologia, o que a gente chamou de teragogia. Teragogia é você se tornar terapeuta passando pelo processo terapêutico. Então, aí é por isso que o grupo não pode ter mais que dez pessoas, porque a gente, em princípio, constela cada tema de cada pessoa, né? Claro que, às vezes, com boneco não vai dar para fazer tudo junto, até porque o nosso sistema anterior, que é o sistema presencial, a gente tinha um domingo inteiro no mês. Nesse curso, a gente vai fazer aula toda semana. Então, a gente vai diluir, nem sempre numa mesma aula, a gente vai conseguir fazer de todo mundo, mas a gente sempre vai fazer de todo mundo em cima dos temas. Eu estou escrevendo um livro sobre constelação e eu chamei esses temas de holotópicos, porque eles são diversos tópicos e que se relacionam sistemicamente com a totalidade dos temas. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, o direito de família, né? A separação em si, ela é um tópico, sabe? Ele tem uma série de questões de patrimônio, herança, não sei o quê, filhos, guarda, quem é cachorro, né? Esse é o momento. Você pode trabalhar questões que endereçam. Como é que você faz, né? Às vezes, embora como consteladores e terapeutas, e até mesmo no direito, como você hoje tem acordos de não litigância, justamente para tentar preservar, o que a gente sempre vai tentar preservar é o fluxo do amor. Então, a gente não é... Porque tem, por exemplo, uma amiga muito querida que ela se define como advogada de divórcio. Então, a gente está meio na contramão desse processo no sentido que a gente vai sempre conspirar pelo amor. A gente quer sempre ver esses nós desatados, tá? E esse é um trabalho. Mas, às vezes, é um ato de amor deixar o outro ir. Às vezes, é um ato de amor encerrar aquele processo com gratidão. Mas isso é só para a gente entender a ética fundamental da constelação. A ética fundamental da constelação é o trabalho sistêmico pelo fluxo do amor. Entende? E isso é um horizonte que a gente não pode perder. Mesmo que a pessoa chegue com uma demanda, eu quero que me separar, tivemos até uma pessoa aí que está presente, que é um caso desse. Não, eu quero me separar. Aí você vai ver que o problema não está no marido, está lá na relação com a mãe, com o pai, com o avô, com a ancestralidade. Quando você resolve... Então, essa inteligência é um pouco diferente de uma inteligência clínica convencional. porque a gente não está fazendo uma terapia individual. A gente está fazendo uma terapia sistêmica. A gente está tratando o sistema. Entende? Então, a inteligência e a vontade do sistema, que às vezes o Berti chamou de uma... da alma, a alma coletiva, a alma do grupo, ela sobrepaira a inteligência individual ou uma demanda individual. O que é bom sistemicamente é o que é bom para todos. Entende? E esse bom para todos tem uma compreensão imediata, tem uma compreensão fenomenológica naquilo que tange a constelação. Fica realmente bom para todos. E que é muito diferente do que acontece muitas vezes na terapia individual. Então, essa é a primeira ideia, porque é uma ideia muito preciosa. Tem um monte de gente que faz uma aliança perversa com o paciente. O que é isso? A pessoa chega num terapeuta, e aí num sentido largo. E aquele terapeuta começa a levantar a moral da pessoa. E diz, nossa, você é incrível, você é incrível. A pessoa reclama do marido, reclama do... E aí você fala, é isso mesmo. Então você tem que separar, você merece uma coisa melhor. Entende? Isso acontece demais. Seja numa empresa, na relação contra o patrão, na relação contra as outras pessoas, esse tipo de aliança perversa, ela é incompatível com o trabalho de constelador. O nosso horizonte ético é o horizonte de conspirar pelo livre fluxo do amor. E isso é muito importante, porque nem sempre acontece. Então, um conceito importante que o Bert nos apresenta, tem outras pessoas que estão chegando, mas a gente vai seguir aí. Quem estiver chegando, por favor, bota no mudo o microfone. É o de emaranhamento familiar. O que é isso? Quer dizer que nós somos, aquilo que o Heidegger chamava, e outros autores de um nó de relação. A gente não é um, a gente é esse nó. A gente é esse monte de vinícolos e emaranhamentos que nos constituem num sistema familiar. Então a gente está sempre em relação. E a questão é que da perspectiva individual, ou seja, da psicologia profunda, da terapia individual, parece que tudo você resolve num indivíduo. Você reprograma suas crianças, você muda seu ponto de vista, você faz uma PNL, troca seus hábitos, e isso é suficiente. Não, porque tem problemas que são de ordem sistêmica, são de ordem, para a gente pensar em sistema, que é um conceito que às vezes as pessoas não têm clareza, é tipo sistema que a gente está em colapso. Sistema capitalista. Ele depende da China mandar o negócio, do sistema de transporte, do sistema... a gente está envolvido numa série de sistemas e práticas de produção e que se der problema em uma parte desse sistema, ele é todo afetado, encascado. E é difícil, porque a gente não tem uma formação para um pensamento sistêmico, a gente não tem uma formação convencional que nos faz, exceto quando você está estudando ciências complexas, que normalmente são ciências que têm interfaces, tipo a ecologia. A ecologia tem geologia, tem a parte da biologia, tem a parte da geografia, tem uma série de ciências que se uniram para formar uma ciência nova, que é a ecologia, que é basicamente um estudo sistêmico dessas inter-relações dos seres nos seus habitats. A mesma coisa é esse olhar que o Berti nos oferece com relação aos emaranhamentos e aos processos familiares. A gente tem um monte de história, nós somos muitos, vivem em nós os nossos ancestrais, suas práticas, suas falas, e esse aprendizado, esse nível que a gente endereça, que é um nível tribal, ou seja, são as coisas que a gente herdou da nossa família, seja pelo o que você gosta de comer, o que não gosta de comer, e uma série de outras práticas e hábitos e falas e compreensões e visões de mundo e sintomas, que é o que vai nos interessar na perspectiva terapêutica, que é olhar para aquilo que está disfuncional, aquilo onde tem sofrimento, que vai se transmitindo de geração em geração. Então, essa terapêutica, ela serve para nós, para todos que vieram antes de nós e para os nossos descendentes. Ela tem essa dimensão amplificada de libertação, não entende? Ela vai bem além da terapia individual. Então, essa aula, gente, a partir de quando eu comecei, ela está sendo gravada. Então, esse aqui é o nosso herói, ele faleceu aí no ano passado. O Bert Helling, ele fez um trabalho, ele começou estudando com a Virginia Satie, que tinha um trabalho de conservação, não era exatamente, é um trabalho familiar, em que você fazia tipo o status das posições das famílias para compreender. E também estudou um pouco do processo da análise transacional e do trabalho do psicodrama do Moreno. Então, essas influências todas se juntaram, que é psicodrama também um pouco, você teatralizar as relações e ver as falas, coloca as pessoas para representar, é muito legal. isso tudo se juntou junto com uma certa influência antropológica, que ele foi estudar como algumas tribos se comportavam, foi revisitar, como o Jung também, foi visitar tribos na África, o Freud teve acesso a pensar essa antropologia originária. Por que que os contratos familiares que a gente faz na modernidade estão dando tão ruim? O que que está dando tão ruim? Deixa eu te expressar, deu ruim. o que que dá ruim? E ele foi investigando. E a outra pergunta, que é a pergunta fundamental que o terapeuta faz é, como é que faz para dar certo? Tem um jeito em que isso funciona? Tem regras, tem leis, tem princípios que governam esse processo para que a gente possa operar de forma a buscar saúde no sistema? essa é a pergunta importante que ele fez e a gente começa a ir fazendo esse agradecimento. O primeiro conceito importante, eu botei essa balança egípcia lá na hora da morte, é esse conceito do que é justo para a sua alma. E ali naquela balança tem um coração. Esse conceito é importante porque ele fala lá você vai ser julgado pelo seu próprio coração e pelas virtudes que você acumulou. Esse é um conceito importante porque as leis que a gente vai estudar, elas são leis universais, elas são princípios de justiça. É aquilo que os gregos chamavam lá de uma justiça originária, que às vezes vai ser restaurativa, que às vezes vai produzir a desigualdade para chegar à igualdade. Então, esses conceitos originários, eles são bem importantes porque é neles que a gente vai estar se apoiando. Entende? E essas leis, elas são implacáveis no sentido de que elas atendem ao interesse do coletivo, ao interesse sistêmico. Entende? Então, eles às vezes podem ceifar, literalmente, excluir alguém de um sistema, repetir padrões, até que o que o sistema quer? O sistema quer que todo mundo seja incluído e perdoado. E esse é um dos princípios fundamentais dessas leis. Para que existem leis? Para que a gente possa se limitar. E nesse limite a gente possa aprender. Entende? A experiência de limite é também a experiência de aprendizado. Então, as leis, nesse sentido maior aqui, das leis que a gente está estudando, existem para nos proteger e nos ensinar. E o que Berti vai um pouco explicitar da pesquisa dos sistemas familiares é que existem leis que orientam esse fluxo inconsciente das relações sistêmicas. Assim como na ecologia, tem uma série de leis. E o que que essas leis lá, princípio de hard, não sei o que, a distribuição da população. A gente, por exemplo, agora está nesse processo da epidemiologia. Tem as leis, os princípios, como isso funciona, como que previne, quantas pessoas e percentuais. Normalmente, são leis de distribuição normal. O que isso quer dizer? São leis de equilíbrio. São equilíbrio ecológico. A gente vê assim, todo o ecossistema tem um momento em que ele fica em equilíbrio. Ou seja, as espécies não estão uma devorando a outra. Elas estão coexistindo e a coexistência delas é que faz com que esse sistema ecológico possa funcionar direito. A mesma coisa acontece nas nossas relações. A mesma coisa acontece nas nossas famílias. E essa lei, ela é impessoal. Entende? Ela não é uma coisa assim que recai pessoalmente contra o indivíduo. Ela tem uma natureza quase que, por isso que eu botei o deus egípcio, quase que destino, que é muito um termo que o Berti vai usar, essa ideia de que existe um destino a ser liberado, a ser emancipado. Isso vai aparecer nos textos. Claro que no livro depois a gente vai fazer um ambiente improvisado, vou mandar PDFs e textos para vocês. Hoje é só uma primeira conversa. Quais são essas três leis fundamentais? Essas três leis fundamentais, a primeira é de hierarquia, a gente vai falar mais sobre isso, a segunda é de pertencimento e a terceira é de equilíbrio de trocas. O princípio de hierarquia vai acontecer entre irmãos, o irmão mais velho, vai acontecer em empresas, vai acontecer... Deixa eu ver aqui, não está no número. Por favor, bota seu microfone mudo, depois a gente conversa mais. Então, essas são as três leis fundamentais, são leis desse estudo que ele fez antropológico de como as famílias funcionam. Então, o princípio de hierarquia, por exemplo, quem chegou primeiro na família? Quem chegou primeiro, por exemplo, quem casou primeiro? Quem é o genro que chegou primeiro numa família? Quem é a sogra que chegou primeiro? Quem é o filho que chegou primeiro? Quem é o neto que chegou primeiro? Essas hierarquias existem e têm benefícios e responsabilidades. Os mais velhos, eles precisam ser respeitados, isso gera muita confusão, entende? Quando em sistemas familiares, o filho mais novo quer assumir a responsabilidade do mais velho, entende? Quando um fica no lugar do outro, quando essas disputas acontecem, isso gera um desequilíbrio, as relações não ficam harmoniosas e o fluxo do amor fica interrompido. Eu sei que eu vou falando aqui, às vezes vai mexer com vocês algumas dessas questões, vão cair algumas fichas. Anota aí as perguntas, no final a gente abre aí para as perguntas ou se você achar que é uma pergunta que você queira fazer, fique à vontade, e abre o seu canal e fala para a gente. Se falamos maus e desrespeitamos o lugar, o lugar do outro, o nosso lugar. Então, o príncipe de hierarquia, ele é uma questão importante porque ele nos coloca como tendo um lugar que é respeitado e ao mesmo tempo essa ordem nos coloca num lugar de entender os nossos limites. isso nos traz a um conceito primário muito importante que é o conceito de pertencimento. Entende? Que cada um de nós tem um direito a existir naquela família, cada um de nós tem um direito a pertencer e ter o nosso lugar. Os irmãos mais novos devem olhar com respeito para os irmãos mais velhos e os mais velhos podem ajudar, mas jamais ficar no lugar dos pais. Isso é uma coisa que acontece muito. A mãe morreu e aquela irmã mais velha fica meio no lugar da mãe cuidando dos outros irmãos. O pai morreu e exatamente esse papel acontece. E todos esses lugares são ectopias, estão fora do lugar, geram sofrimento, geram sacrifício e fica ruim para todo mundo. Então, essas posições precisam ser curadas, precisam ser corrigidas. no universo organizacional é a mesma coisa, entende? Uma empresa tem um papel fundamental no seu fundador, tem essa coisa, essas disputas entre acionistas, famílias e, ao mesmo tempo, o Berth fala para você não montar a empresa com a família. O lugar do trabalho é um, o lugar da casa e da família é outro. O funcionário, mesmo que mais gabaritado, deve sempre olhar a hierarquia e será rejeitado. Então, entender a posição, entender o lugar sistêmico nas relações é super importante. A gente teve, a gente fez, eu já fiz muito trabalho com pessoas em organizações e trabalhos assim e a gente teve assim, pessoas que estavam aqui no Brasil em cargos com pessoas que exatamente não gostavam e foram se organizando, constelando dentro da hierarquia da empresa e hoje está na sede da empresa em outro país fazendo trabalhos incríveis. Então, essa é uma dimensão importante da constelação no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, nas empresas, nas relações entre si e nos contratos. Eu lembro uma vez de um contrato gigantesco que a gente constelou de uma pessoa que ia comprar patente de grama para coisa de agronegócio gigante e o cara estava vendendo muito barato o trabalho da sua vida e quando a gente constelou a gente viu que essa pessoa que estava vendendo essa grama estava mal ela não queria realmente fazer aquilo e o contrato estava desigual porque ela estava precisando do dinheiro e aí a gente foi revendo preços revendo participações até que ficou bom e quem fez era a pessoa que estava comprando a patente e ela acabou chegando à conclusão que tinha uma forma mais justa mais equilibrada por quê? porque se você faz uma compra injusta prejudicando alguém esse injusto vai cobrar um preço sistêmico no seu inconsciente mais cedo mais tarde porque nós somos seres que aprendemos lá na tribo que as nossas trocas têm que ser justas porque as trocas que não são justas geram endividamento então temos esse problema clássico o problema clássico é dos filhos que querem cuidar dos pais essa hierarquia mais básica de todas e é a quebra mais básica de todas as hierarquias dos filhos que acham que são responsáveis pelos pais que acham que tem que cuidar dos pais e sentem como se estivessem nesse papel isso é uma distinção primordial de hierarquia que precisa ser corrigida sempre que estiver presente isso normalmente impede a família de seguir adiante a pessoa acaba não conseguindo tocar a própria vida porque fica preso aos cuidados da vida dos pais tudo bem? essa é uma questão importante para a gente estar atento entendendo em constelação então é um questionamento aqui para vocês como é que está como é que é para vocês o entendimento vamos abrir agora um pouquinho o microfone para vocês falarem como é que é isso como é que funciona para vocês tem alguém aí que se sente responsável pelo papai pela mamãe acha que tem que resolver os problemas deles como que é sim não alguém quer fazer uma partilha levantando é bem é bem complicado né Mário é realmente a questão de do mais novo assumir a posição dentro da família né com morte do por exemplo a morte do pai só que o mais velho acabou se omitindo ficando né passando e aí o mais novo acabou assumindo e com todas as responsabilidades e aí bagunça já é hoje né exatamente vem até hoje porque aquela coisa é sempre o mais novo que tem que resolver né porque para o outro sempre passou né e aí dá bagunça a bagunça que eu quero dizer daqui a pouco começa o conflito entre os irmãos porque estão assumindo papéis e posições que não são sistemicamente suas mas Mário isso é sim é a gente vai ver que é tem um jeito das coisas ficarem bem as coisas ficarem bem é o fluxo do amor acontecer com tranquilidade mais alguém quer fazer uma partida aí sobre essas questões eu Mário eu gostaria de colocar uma coisa que eu tive muito problema com relação a minha mãe e ela nunca escutava o que eu falava sempre era o contrário e no momento que eu me coloquei como não filha mas como mãe que escuta o meu relacionamento melhorou bastante né e você passou a apoiar a sua mãe é tipo da questão de escutar de conversar ela não me escutava e a partir do momento que eu falei tá bom então eu vou primeiro escutar você vou me colocar nesse papel e melhorou bastante agora tô vendo que não é nada bom mas a minha pergunta é quem que escuta você não sei porque isso não resolve a sua queixa de escuta entende é isso é muito comum isso é muito comum o que não quer dizer que você não possa crescer para além da relação entre mãe e filho entender que é todo mundo irmão cada um vivendo a sua experiência uma vez que você integra isso mas enquanto existe uma demanda não atendida não dá para você dar a volta que é inverter o papel falar então eu vou te dar isso que eu gostaria que você me desse e não consegue me dar entende essa saída ela é uma saída invertida porque resta a pergunta quem é que escuta você e aí por que que ela não te escuta e a gente vai ver sistemicamente a mãe dela escutava ela a avó dela escutava ela e aí onde é que isso começou onde é que essa ausência de escuta começa sistemicamente vai se passando e por mais que diga que exista o afeto isso não se traduz nas ações entende então isso é algo que a gente tem que ver no campo isso é sempre isso é sempre fenomenológico isso é sempre imediato isso é sempre uma percepção alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria perguntar o que você falou sobre família e trabalho você sabe que no caso minha avó e minha mãe trabalham juntos mas eu não entendi eu não lembro agora exatamente o que você falou sobre isso que eu perdi às vezes o que o que o que o Bete mais não recomenda é casais trabalharem juntos as empresas familiares assim pais e filhos é menos mal mas casais trabalharem juntos ele faz uma uma consideração severa com relação a isso né é possível com muito cuidado assim é preciso ter muito trabalho para que esse equilíbrio das relações funcione né muitas organizações já entenderam isso e proíbem relacionamento entre funcionários né porque justamente costuma dar ruim mais alguém quer trazer alguma consideração partilha com a gente se não vou contigo eu eu tive um problema assim com a minha mãe que eu não fui criada por ela eu fui criada pela minha avó paterna mas eu fui vendo que a minha mãe estava meio que perdendo a linha assim com o dinheiro dela e tal de tipo ganhar muito bem e ficar sem dinheiro nenhum antes do fim do mês sabe e eu fui tentar resolver esse problema com ela sem saber que na verdade o problema era o meu irmão que estava meio que gastando o dinheiro dela e nossa caramba a situação com o meu irmão ficou tão ruim porque ele ficou sabe tentando fazer ela ficar contra mim e ela assim eu vi um lado da minha mãe que eu nunca imaginei que existia de ser uma pessoa muito difícil sabe tipo de ter atitudes absurdas de agir como criança sabe e foi uma parada que me fez tão mal que eu acabei me afastando dela sabe e a relação com o meu irmão ficou tipo que antes era mais ou menos boa hoje é super superficial assim sabe e aí tipo eu estou meio que afastada dela falo com algo básico por mensagem tem quatro meses que eu não vejo sabe meio complicado dá pra resolver e colocar as coisas todas no seu lugar e restabelecer o vínculo isso é que é muito bonitinho com relação a gente olha com certo financiamento encontra o nosso lugar entende o que que é o nosso papel o que que não é sabe e aí preserva essa base afetiva e psicológica fundamental da nossa relação com as imagens internas dos nossos pais que é fundamental pra gente ter uma vida boa ser feliz ser feliz nas nossas relações e ter sucesso na vida são fundamentos específicos importantes obrigado pela sua partida então gente olha a regrinha de pertencimento entende o sistema familiar os membros são os únicos são únicos e todos tem direito a pertencer aqui é a historinha do Tarzan se vocês viram esse desenho mas está lá o menininho que perdeu papai e mamãe é adotado pelos gorilas e tal é criado o Mogli Tarzan nem sei direito qual que é esse desenho mas essa ideia de que todo mundo tem direito a ter um papai e uma mamãe entende todo mundo tem direito a ter essa relação saudável com as imagens de papai e de mamãe isso é muito fundamental são as fundações cada criança que chega tem raízes e asas cabe aos pais promover o terreno sadio para que as raízes e asas possam se abrir cada nascimento cada experiência traz para a gente a formação de um sistema familiar quando que começa um sistema familiar para valer quando tem filho namorado não conta só conta quando tem filho só se forma sistema familiar quando tem filho aí realmente colapsa toda a identidade ou seja aquele que era filho vira pai aquela que era filha vira mãe os pais viram avós isso promove uma transformação de papéis muito intenso dentro do sistema familiar e que às vezes é difícil não é uma coisa assim muito fácil para as pessoas aceitarem os pais que de repente estão nesse lugar de avô e nem sempre esse lugar é um lugar que tem uma imagem muito boa uma das coisas que a gente trabalha bastante em constelação é o próprio processo de constelar o nosso nascimento constelar a nossa gestação como que nossos pais ficaram sabendo como que foi essa notícia então esse é um holotópico assim que a gente trabalha que é revisitar o processo da nossa gestação para a gente poder então trabalhar sempre incluir o número total de filhos eu fiz uma constelação em que teve uma perda ou seja teve um aborto eram gêmeos e um faleceu e é muito importante mesmo no caso de aborto esse filho ser contado esse filho ser parte da história então uma pessoa que teve vários abortos tem um monte de filho um monte de luto e é muito importante esse reconhecimento desse lugar sistêmico é uma consideração de cura é importante a inclusão desses filhos sejam filhos anteriores ou casamentos sejam filhos que nasceram mortos sejam perda sejam mortos o que for é importante ter lugar para todo mundo no sistema e isso é um tema às vezes delicado porque a pessoa tem um abortamento espontâneo ou não e meio que não faz esse luto direito não reconhece não endereça essa questão e isso fica reaparecendo na história da família é uma coisa super importante então uma das regras importantes é que esses excluídos do sistema familiar também sempre aparecem tá então aquele irmão que ficou excluído do louco no manicômio ou aquele que casou com a prostituta e foi embora ou aquele que sabe é brigou com a família toda e aí ninguém fala dele todos esses tabus familiares todos essas esses personagens que ficam de alguma forma excluídos precisam ser reintegrados por quê? porque senão eles reaparecem porque senão eles reaparecem na história da família e isso às vezes uma, duas, três, quatro gerações depois a gente teve um episódio acho até que o Fred estava presente e aí a gente foi vendo lá um processo eu sei que chegou eu sei que duas gerações anteriores em que ah não foi de outra pessoa era uma família em que o marido estava pensando em comprar uma arma aí a gente foi constelando esse sistema aí a gente chegou lá no avô que matou não sei quem com a arma entende? aquela pressão de ter arma veio lá do processo lá de trás da pessoa que tinha matado outra pessoa então morrer ou matar sempre gera um aprisionamento sistêmico é muito importante esse estudo para se fazer por quê? porque todo o conteúdo que não é reconhecido vai reaparecer porque a ética bioenergética do sistema é a de liberação para permitir o fluxo da vida que é igual ao fluxo do amor então onde o fluxo da vida e o fluxo do amor ficou por algum motivo interrompido ele vai reaparecer entende? ele vai reaparecer para que a gente possa dar conta daquela questão então cada um de nós traz a possibilidade a semente de resolver na nossa história tudo que os nossos ancestrais não resolveram é igual uma corrida de revezamento ou você pode simplesmente continuar passando isso adiante pelos seus descendentes de forma inconsciente ou você pode falar não essa é algo que eu quero trabalhar é algo que eu quero resolver e quero que interrompa esse fluxo em mim e quando eu faço isso eu acabo liberando todo mundo que veio antes também vou falar um pouquinho mais aqui sobre essas leis e a gente pensa em fazer uma prática vamos ver se a gente faz assim com todo mundo faz com os bonecos vamos ver então a vida que nos é transmitida pelos nossos pais ela é impagável entende então qualquer sensação de endividamento para com os pais qualquer tentativa de pagar de cuidar dos pais de resolver os problemas dos pais é impossível entende como é que você vai pagar não paga você paga adiante o que isso quer dizer você paga cuidando do seu filho isso é uma questão muito importante que muitos pais não tem bem resolvido e muitos filhos não tem bem resolvido aquilo que você recebeu o que os seus pais receberam receberam dos seus avós que receberam dos bisavós que receberam de quem veio antes e assim por diante esse é o dom da vida não dá para cobrar pelo dom da vida entende ele é um sistema top down é como o sistema professor aluno entende você não paga o professor o que você recebe você passa adiante na melhor das hipóteses a expressão máxima da gratidão para os seus professores é se tornar professor entende é passar adiante mas não são sistemas que circulam de baixo para cima o sistema da vida é um sistema de cima para baixo um sistema top down um sistema que tem o fluxo numa única direção e isso é bem importante de entender entende por quê porque muito da nossa cultura judaico-cristã que é uma cultura da culpa faz com que os sistemas familiares prendam os seus filhos nessa culpa da pessoa sair de casa casar cuidar da própria vida e tipo ah meu Deus agora e os pais ficam com síndrome do ninho vazio ficam ali quando é que você vai voltar etc sem entender que esse é o fluxo natural da vida isso acontece demais tá então a terceira lei é a lei de equilíbrio desculpa entre dar e receber tá então isso é super importante em todos os vínculos é esse dar ele não precisa ser obviamente né financeiro pode ser carinho atenção cuidado compreensão tempo proteção tolerância entende para os relacionamentos se sustentarem no tempo é preciso haver essa reciprocidade e equilíbrio na relação quando a relação fica desequilibrada ela gera culpa tá então isso é super importante e quando ela gera culpa a pessoa se recusa a receber e a relação quebra tá porque a pessoa começa a brigar mas tá brigando porque essa pessoa faz tudo certo e eu não consigo fazer certo igual ela faz entende aí tem que arrumar uma briga para meio equalizar a relação de novo tá isso aqui é super importante por quê porque a gente comumente vai ver nas relações desequilíbrios entre o dar e receber e quando isso acontece vai dar conflito quando o equilíbrio entre o dar e o receber tá acontecendo a relação floresce se perpetua com o tempo se desenvolve evolui cresce e dá frutos como acontece Oi uma pergunta no caso a pessoa que costuma gerar a briga gerar o conflito é a pessoa que se sente culpada seria pode-se dizer como padrão não necessariamente às vezes a pessoa que tá doando demais também vai brigar pra tipo equalizar tipo agora aguenta isso aí também porque com crédito demais pode ser um esforço isso é muito frequente casais que brigam e depois fazem amor entende? então assim isso é meio que um mecanismo muito primário de equalizar para restabelecer equilíbrio só que é um jeito ruim entende? é um jeito conflituoso o ideal é que a gente pudesse tomar consciência do que estamos recebendo do que estamos doando para que essas relações se tornem saudáveis quem deu demais sente-se no direito de cobrar e quem recebeu demais sente-se na dívida tem dificuldade de permanecer na relação então é sempre ruim para uma relação um desequilíbrio tá? e é importante assim é um cuidado com a relação manter um equilíbrio na relação tá? e quando que o desequilíbrio acontece? quando alguém está preso numa posição de filiação ou seja a pessoa está se relacionando com o outro como se fosse pai como se fosse mãe e aí espera que o outro seja esse provedor infinito entende? que só pai e mãe pode ser dentro dos limites de cada um se você entende? espera isso da relação ela vai se tornar impossível porque uma outra pessoa não é o papai não é a mamãe tem que falar assim porque são as vozes infantis que querem esse tipo de relação imatura mas é a grande maioria das pessoas começa sua vida afetiva ainda nesses lugares e é preciso um certo trabalho pra você transitar pra uma relação emocional madura em que o dar e receber ficam equilibrados aí a relação dá pra viver felizes para sempre ela vai amadurecendo crescendo junto e se transformando entre essas etapas de dar e receber e às vezes pode ter um período de compensação agora você vai se dedicar mais a isso vou me dedicar mais a aquilo esse equilíbrio ele é bem importante e ele não tem uma regra isso não é uma matemática não é uma contabilidade entende isso pode acontecer de formas muito sutis e às vezes essas formas muito sutis são as que tem um valor impagável e aí a relação fica impossível porque ela começa a gerar ressentimento e quebra tá então dar mais dinheiro do que possa receber ou fazer coisas que eles poderiam e deveriam fazer por si próprios é a mesma questão se você é um pai que ajuda demais seu filho hoje eu li um mapa de uma pessoa que tinha um pai que era um deus depois que o pai morreu a situação ficou muito difícil então essa medida essa dose sistêmica que permite a pessoa crescer se desenvolver se emancipar sem gerar codependência sem gerar aprisionamento em qualquer nível das relações é muito importante para manter esse equilíbrio da relação uma relação na qual as partes não cumprem se deveriam ser responsabilidade ou como as partes acabam dando muito mais do que a outra possa retribuir gera conflito na relação parece meio óbvio mas é porque a maior parte das pessoas estão com programas de eu devo ficar aqui doando e ser uma pessoa boa entende? para atender a expectativa da minha mãe minha mãe esperava que eu fosse uma dona de casa alguém que desse cuidasse muito do marido da casa para mim e você está fazendo aquilo ainda preso nesse programa isso destrói a relação porque a outra pessoa vai ficar acumulando aquele ressentimento pelo excesso Mário o excesso de amor e de cuidado atrapalha? sim tá? e isso é uma questão principalmente para essa turma que está aqui que quer ser terapeuta e que às vezes precisa entender que tem um limite nessas trocas para que elas possam se per... aqui tem um monte de aluno que está há anos aí na multiversidade entende? porque de alguma forma sim sente que aquilo que está recebendo está multiplicando florescendo crescendo nas nossas vidas entende? se isso não é assim essa relação se vai entende? isso é bem importante da gente refletir e daqui a pouco a gente vai abrir aqui para falar um pouquinho mais eu vou parar porque o próximo tema seria um tema aqui de adoção e vamos então ficar por aqui e a gente fala vai abrir mais uma vez aqui para a gente conversar mas já já a gente faz aqui uma constelação com bonecos tan 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 então deixa eu abrir aqui essa câmera tudo bem? gente feliz? então vamos abrir aí para a gente fazer algumas reflexões como que como que como que posso fazer uma pergunta? e tem mais alguém que falou junto comigo eu espero mas não tem problema eu ia eu ia Silvia Silvia você falou que o sistema quando tem filho é que realmente a pessoa o sistema começa então a pessoa que se casa e não tem filhos não está no sistema? se casa e não tem filhos ou não está pensando nisso o que normalmente o Berti fala é tipo está esperando algo melhor entende? e a tendência é ficar nessa posição sistêmica de filho né? cada caso é um caso mas normalmente o que acontece é a pessoa fica psicologicamente filho mesmo que vivendo junto tem um crescimento tem uma iniciação que acontece só quando você tem filho tem uma que acontece quando você casa que é importante na tradição cristã por exemplo judaica você só vira gente depois que você casou entende? mas você só só se emancipa mesmo quando você vira na tribo indígena só na tribo aqui brasileira na tribo indígena brasileira aqui você só se torna adulto quando você vira pai entende? é a mesma coisa que acontece na na em sistemas familiares mas de toda forma é possível fazer o trabalho de sistema familiar é possível fazer o trabalho do sistema familiar já quando você tem um namorado assim se vocês tem vínculos e estão juntos é possível você já começar a constelar e trabalhar questões se vocês estão convivendo juntos mas é porque a implicação energética biológica e amorosa maior acontece quando tem fim eu ainda pensei em outra pergunta relacionada a isso mesmo que é assim quando no caso a pessoa que a gente está gravando tá? tá tá bem uma pessoa que não tem que não casou e depois ela se casa mas teve um relacionamento que não casou depois ela casa com outra pessoa tem a hierarquia nesse caso? mesmo que não tenha havido casamento na primeira não importa se o contrato não faz diferença o que importa é o fluxo de amor essa pessoa às vezes vira uma presença que vai marcar e aquela que chega tem traços daquela que foi e resolve questões nessa história entende? é nó isso que é bom desatar pra que você não fique revivendo o processo de ex-namorado de ex-marido de ex-fiquê porque isso é todo um trabalho também importante pra fazer na nossa história pra liberar esses padrões ok Mário queria te fazer uma pergunta quando você fez a constelação com a minha mãe ela comentou que tipo o meu padrasto ou melhor o padrasto dela que eu considero avô que ele não realmente tá gravando em Dona Vitória eu não ligo não você comentou que ele não realmente era parte de uma familiar e como é que funciona essa relação de padrasto e madrasto pode substituir a questão é tem filho e em alguns casos substituir ou não oi? não mas assim porque essa é uma pergunta teórica de temas que a gente ainda não apresentou agora o sistema familiar se constitui pela formação do filho entende e aí se entra uma outra pessoa nesse sistema familiar e não tem filho não forma uma família essa relação não pertence então o padrasto não vira pai tá nunca pai é pai e isso é uma confusão que muita gente faz tanto na adoção quanto nas relações é um esforço de fazer alienação parental e tentar colocar uma figura substituta pro pai ou pra mãe não tem figura substituta possível pro pai e pra mãe tá importante 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 tá isso isso é bem importante a gente pensar assim numa estatística tá a quantidade de separações que existem hoje e ainda há uma tendência muito grande jurídica mundial de deixar as crianças só com as mães fazendo alienação da figura do pai e existe uma correlação direta entre consumo de drogas depressão e histórico criminal e grande tem uma estatística grande sobre isso dos das crianças que crescem sem o pai tá então é uma coisa importante viver do ponto de vista sistêmico do ponto de vista da da criminologia né da sociologia é essa correlação importante que acontece então a figura paterna e é um dos erros assim cara hoje mesmo atende uma pessoa com essa questão é uma das coisas mais frequentes nasce o filho a mãe fala é só meu pronto não preciso mais do pai deixa que eu crio e isso gera um estrago psíquico na vida da criança porque todo mundo precisa de papai e de mamãe e são funções psíquicas diferentes são posições no mundo biológico e social diferentes e a gente precisa ter essas relações aí saudáveis muito bem mais alguma pode perguntar uma coisa quando você falou que você revisita em coisas do passado o rapaz você citou sobre a arma como vai revisitar uma coisa que você não viveu não conheceu é regressão então a ideia básica é se um sintoma tá com você ou seja se você traz isso com você isso não é passado isso é presente e essa é a possibilidade radical de a gente fazer terapia a gente só faz terapia porque a gente consegue curar a origem do problema entende então se isso tá em você se você tá carregando essa história se você tá carregando essa narrativa mesmo que de forma inconsciente o que a leitura sistêmica faz é te permitir ler essa informação atualizar encontrá-la na sua origem e curá-la tá mas isso é meio na prática assim mais do que eu te dizer essa explicação não é suficiente isso é uma experiência sensível vamos ver se a gente faz aqui uma uma leitura aqui é pra ajudar posso fazer uma pergunta sim é você falou agora pouco da questão da figura do pai não ser substituído pelo padrasto por exemplo ou talvez a figura da mãe pela madrasta sim mas a gente tem encontrado uma demanda crescente principalmente relacionada às questões familiares da multiparentalidade e tem até regramento próprio que tem se admitido o reconhecimento dessa multiparentalidade mais de um pai ou mais de uma mãe essa figura do do outro pai ou da outra mãe não vem substituir aquela mas vem somar então mais afeto é sempre bom entende então se por exemplo mesmo num caso de adoção né você tem o pai biológico que por alguma circunstância não pôde e uma outra família que precisava adotar esses são os requisitos isso não é uma brincadeira pegar filho dos outros que o pessoal antigamente fazia grava filho do primo não sei o que aquela bagunça isso sempre dá ruim sistemicamente é uma confusão existencial agora não impede de uma criança ser adotada e criada por uma outra família ou mesmo estar numa relação e receber esse amor do padrasto da madrasta mas isso não substitui a função do pai nunca entende? e o problema é que às vezes existe uma disputa entre essas posições entende? o pai adulto o padrasto o madrasto fica tentando usurpar esse lugar do pai isso gera uma ferida entende? existencial nessa criança nesse adolescente que fica porque a cada ataque que a gente faz ao pai e mãe que a gente recebe ou que a gente faz ao pai e mãe de alguém é um ataque a própria núcleo da identidade entende? então esse é o sintoma mas amor é sempre bom entende? mas precisa honrar o lugar do pai entende? é preciso amar esse pai enquanto o pai dessa criança entende? essa é constelação é basicamente assim é graças a esse pai que essa criança hoje está na minha vida então eu agradeço eu honro esse lugar e aí eu sou um amor isso é muito bonitinho mas tem que estar tudo arrumado cada coisa no seu lugar tá? essa é uma questão possível mas entende? tem que estar com essas arrumações aí feitas e tal o que é raro porque as pessoas às vezes estão fazendo é disputas né? e essas disputas a criança sempre sai numa amarrada entre um lado e o outro sendo né? ali arrastada de uma posição e a outra e isso já acontece às vezes dentro de uma casa entre o pai e uma mãe entende? convivendo juntos imagina em casa de querido eu posso só complementar com uma coisa Mário sim eu estou passando por isso aí na pele você sabe disso não sei se outras pessoas aqui presentes sabem quando eu tinha relacionamento com a mãe do meu filho a gente eu já me senti um intruso no meio da família e depois que o Gabriel nasceu eu praticamente fui assim expulso né? fui praticamente chutado de lado em razão da metodologia que ela tinha lá com a família dela de questões financeiras inclusive isso aí foi constelado até com morte com relação a patrimônio no curso de constelação que a gente fez presencial tem coisas para arrumar os nós que as famílias tem são às vezes novelas gerações e gerações e coisas que a gente precisa resolver mas principalmente na vida de um filho homem o lugar do pai é essencial essencial então sendo consciente dessas coisas a gente pode trabalhar um pouco desses temas eu vou mostrar aqui para vocês como que o bonequinho funciona só para a gente ver e eu queria meio convidar alguém assim que nunca fez constelação comigo que está chegando aí agora tinha uma pessoa que era a Alice que estava aí a Camila eu não fiz Mário Mário deixa eu fazer uma perguntinha para você desde quem está falando Glaucia olha só quando o pai fica na posição igual do filho até disputa com o filho e fica nessa situação assim de relação como é que fica a posição o trabalho disso então tem uma questão que é muito frequente assim na pós-modernidade que é a falta do entendimento de que o filho nasce do amor dos pais tá e aí tem um bocado de autora feminista de maternidade da deusa que simplesmente só fala da relação da mãe com o filho e esquece que tem um pai e esquece que o filho só chegou porque tem o amor dos pais e isso dá problema que é basicamente dois, três anos depois tem um monte de mãe solteira reclamando do pai que foi abandonado afetivamente tá e isso gente é um erro dessas mães narcisistas pós-modernas que ficam perdidas e tem autoras falando disso é um equívoco básico básico entende? se você abandona isso porque isso é um processo assim quando o processo da sobrevivência e pensa assim no processo tribal dependia de ter um macho indo caçar pra cuidar e proteger a próle isso era muito claro que você escolheu um macho não só pra reproduzir você escolheu um macho também pra cuidar da sua cria então que fosse alguém que pudesse assumir essa responsabilidade e tá assim nesse papel agora nessa coisa meio pós-moderna esse igualitarismo tirânico o que acontece é teve o filho aí tá ali naquela coisa da maternidade meu sonho brinquei de boneca a vida inteira finalmente treinei pra isso e aí fica imerso naquele processo e abandona afetivamente os pais que não encontram um lugar nessa relação entre a mãe e o filho esse é cara talvez seja das coisas mais frequentes e a galera bagunça as relações por causa disso vai ter filho dois um ano depois dois anos depois separa por conta dessa relação validada que vai de um extremo a gente tem uma posição patriarcal agora vai pra uma posição sei lá matrifocal em que o masculino não se entende esse lugar e é bem importante entender tem um TED Talk muito bom depois eu mando aí pro grupo aí pra vocês de uma psicóloga não de uma advogada e psicóloga americana em que ela começou advogando pra mulheres e aí depois ela foi vendo essas narrativas dos homens hoje ela só advoga em direito de família para os pais entende e é dela esse TED Talk essa estatística sobre o estrago que faz dessa ausência da figura paterna na vida e os sintomas são depressão violência drogadição suicídio um índice muito mais alto do que o resto da população então é bem importante é bem importante preservar a relação claro que às vezes a gente não tem uma rede de apoio que permita isso mas ter tempo para as pessoas preservarem e cultivarem a relação e é importante dizer isso para os filhos viu Glaucio dizer olha só tem uma notícia para você o seu pai é mais importante que você o seu pai veio antes de você e ele precisa de mais atenção que você isso é muito importante entende e por quê porque se você deixa para o pai fazer essa interdição aí você está vivendo o édico que aí gera o ressentimento se o pai tiver que disputar o afeto da mãe aí você está vivendo a historinha do édico que é uma formação egóica ruim para o masculino é uma formação egóica com ruptura então quem que tem que fazer isso quem tem que fazer isso é a própria mãe que entende a importância o valor da relação entende da família da estrutura do pai da mãe é para o seu filho entende e quando não faz isso direito e entende não tem muito o que fazer ficam os pais sem distante dos seus filhos sem conseguirem ser pais com toda uma etapa porque principalmente os primeiros anos os primeiros anos tem uma fusão entre a mãe e a criança mas depois a criança vai buscando cada vez mais o pai esse segundo passo para o horizonte da vida por isso que o Bert Helle quando a gente vai estudar depois os temas do sucesso na vida eles estão ligados a essa função do pai porque o pai é a primeira transição do universo segurança da mãe para um outro colo para um outro afeto para o mundo entende então é muito importante a gente entender a importância dessas relações tá deixa eu te perguntar uma coisinha sim é a Cíntia Oi Cíntia e no caso por exemplo de quem faz inseminação a partir de um banco de sêmen que não sabe nem quem é o pai é de um banco de sêmen o casal de mulheres a experiência que eu tenho e é inclusive aí com é justamente uma experiência de inseminação artificial sem banco de esperma do próprio pai tá mas aí tem um pai é mas é a experiência que eu tenho só isso já é uma confusão enorme entende assim já é uma super confusão por quê porque normalmente são vários óvulos entende que são inseminados alguns vingam alguns não vingam só isso já dá ali uma quantidade de tentativas e abortamentos e processos muito complicados tá eu não tenho experiência com com pessoas que fizeram inseminação de banco então eu não sei nunca vi no campo nunca trabalhei não sei como é que é não vou especular tá isso não é um saber especulativo isso é um saber prático então nunca fiz não sei como que é essa outra hipótese essa hipótese que eu estou falando da simples inseminação né em vitro e tal já gera um monte de complicação sobre a identidade da criança identidade do pai quem é o que está fazendo ali como que foi chegar ali já dá rolo fora as perdas sucessivas que precisam ser todas incluídas no sistema como como abortamento isso aí a gente já fez e é esquisito esquisito então gente eu vou apresentar para vocês aqui o bonequinho e a gente pode trabalhar um pouco esse tema que apareceu agora no final que é a relação da vida com o papai tá a relação do sucesso na vida com o papai alguém quer participar vamos ver alguém que gostaria eu gostaria quem falou eu gostaria todo mundo Juliana todo mundo vai dar tempo Oi Juliana tudo bem? Oi tudo bom? prazer então eu vou os bonequinhos o que mais tem nessa casa aqui é caixinha com bonequinhos de constelação tem vários e aí eu vou levar aqui pra gente a posição deixa eu ver esse é o nosso cenário eu vou botar aqui então Juliana você e o seu papai seu papai esse aqui eu vou botar isso aqui como sendo você tudo bem? você tá com quantos anos? eu faço 40 anos agora dia primeiro muito bem muito bem e aí então tudo bem? vamos trabalhar constelar sua relação com o papai e aí ela implica numa relação com o sucesso tá? então vamos ver aqui teu papai e você uma relação tranquila né? não tem muito conflito podia ter um pouquinho mais de abertura da sua parte né? você ainda fica esperando muito do papai e você já cresceu então você pode se abrir assim um pouquinho mais agradecer vamos fazer isso? vamos então tá então Mário como você sabe disso ela até deu uma risadinha ali é porque tá aqui papai tá fazendo tudo certo você não tem que reclamar vamos vamos agradecer tá? então o que você vai fazer Juliana? você vai fechar os olhinhos isso e aí vai visualizar seu pai na sua frente e vai inclinar a cabeça pra frente a coluna também um pouquinho também a coluna isso vai falar assim pai pai eu cresci eu cresci e já não preciso mais de você e já não preciso mais de você mas eu recebo todo o seu amor mas eu recebo todo o seu amor no meu coração no meu coração você vai ser sempre meu pai você vai ser sempre meu pai e eu vou te levar comigo no meu coração e eu vou te levar comigo no meu coração eu te agradeço pelo dom da vida eu te agradeço pelo dom da vida e por tudo que você fez por mim e por tudo que você fez por mim muito bem aí a gente vai colocar aqui um outro bonequinho que pode ser deixa eu ver se eu acho aqui um douradinho que pode ser o sucesso na vida a realização e vamos ver como que está a sua relação agora tá bonitinho você tá andando em direção as coisas que você quer a gente estava é, isso é muito fácil Juliana seu pai é mó legal gente eu achava que eu tinha vários problemas com meu pai não mas estava mais em você do que no seu pai é, eu achava que era que era super complicado porque assim a gente tem um relacionamento complicado complicado sim, né sempre é complicado eu sou uma pessoa ele é outra eu tenho um pensamento e ele tem outro mas ele como pai tá tudo certinho nesse papel vamos botar a sua mamãe aqui pra ver como é que é é é a relação dele com a mamãe é que gera parte da sua complicação com ele entende mas ele com você a relação é bem tranquila você tem algum tema alguma questão mais que você quer trabalhar não assim a eu você falou essa coisa do sucesso eu achava que eu tivesse né eu pensei né que eu tivesse uma uma questão relacionada a isso porque assim eu eu sou advogada né me formei por conta dele mesmo mas eu nunca gostei né aquela coisa de perpetuar né olha que droga tanto eu quanto meu irmão é você nunca gostou e aí já era essa expectativa agora você não vai garantir esse treco não e assim não eu depois foi quando eu acho que eu tinha 10 anos de formada eu saí do emprego que eu tinha e falei que eu ia fazer curso pra concurso e fui fazer outra faculdade e fiz fiz pedagogia me formei hoje eu sou professora trabalho adoro muito bem tenho também essa coisa do da terapia holística né faço aromaterapia faço outros 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 trabalhos mas assim é sempre muito quando eu passo pra um outro trabalho tem que ser sempre escondido quando eu comecei a fazer o trabalho a pedagogia foi escondido quando eu comecei a fazer o trabalho de terapia foi escondido porque é sempre sempre vinha muito cheio de crítica ai você vai ser professorinha ai você vai ser vai trabalhar com isso sempre vinha muito em crítica eu faço eu inicio escondido e depois eu falo olha eu faço isso eu nunca conto muito pra eles essa essa eles não participam muito disso nem também da da pedagogia foi muito é tudo muito como se eles é estranho é como se eles não fizessem parte mesmo hoje eles eles falam né até porque eu já passei no concurso então tem todo eles adoram acho que eu me encontrei mas é sempre assim é muito sem apoio o que você esperava eu esperava uma coisa meio que você gosta de que você gosta disso então vamos lá aqui sei lá acho que é assim como eu faria com a minha filha a filha você gosta de que então vamos eu tô tô aqui pro que deve é mas você faz a linha daquilo que você gosta e com eles não era muito assim mas o que a gente trabalhou no seu campo é justamente que você não precisa dele pra tomar suas decisões de fazer as coisas da sua vida é eu achei que tivesse alguma coisa não é porque eu achei que tivesse até porque eu sempre achei que é você falando essa coisa eu esperava que o sucesso fosse garantido muito dinheiro não ganhar muito dinheiro e aí quando eu falei assim eu gosto muito daquilo que eu faço eu acho que isso já é uma já é um sucesso você já tá falando você gosta tudo bem mesmo ganhando mal não você pode ver sua relação com o dinheiro vamos ver é outra questão e aí já é você já não gosta muito de dinheiro né já tipo acha que tem umas crianças aqui zoadas vamos ver a relação com o dinheiro é diferente tem a ver com a relação com a mãe tá então e que é um pouco é tem uma rejeição né não quero ser igual a mamãe bem forte o negócio entendi e aí se você não reconhece a mamãe é a fonte de toda a fertilidade toda abundância fica ruim vamos arrumar uma relação com a mamãe não você quer? claro claro só se você quiser eu quero claro tá você entende esse conflito assim de rejeitar os valores da sua mãe? entendo entendo sim porque e aí é tudo diferente e a questão com o dinheiro cai nesse mesmo lugar ser rejeita porque são os valores compartilhados é hoje nem tanto mas eu já fui muito Alice né eu tinha uma eu fazia o tratamento psicológico e a psicóloga falava que eu tinha é assim o nome da Alice? que às vezes eu saia de casa e não tinha dinheiro pra voltar sim sabe é uma coisa eu costumo traquei dinheiro eu dizia hoje em dia eu não repito mais isso mas eu falava muito que não se podia ter tudo e que se eu optasse na minha vida por uma coisa que eu não gostaria que eu não queria ter era dinheiro olha que absurdo eu falei muito essa rejeição tá bem forte mas isso começa nessa rejeição da mamãe do estilo de vida da mamãe dos valores da mamãe dela enquanto esposa do papai entende e essa disputa que aconteceu que ficou mal resolvida entre o afeto do papai e da mamãe vamos arrumar? você sente essa dorzinha que dá no teu coração? Oi? você tá falando comigo? não vi você sente uma dorzinha que dá no coração quando fala disso? olha não porque eu acho que eu consegui enxergar algumas coisas ao longo desses anos até porque eu me tornei mãe sim então assim você falou você tava falando aquela coisa de quando você substitui você deixa de ser a minha relação com a minha mãe melhorou muito depois que eu me tornei mãe mas era muito complicada porque a minha mãe é uma mulher é machista isso pra mim sempre foi muito é tá então vamos lá isso foi muito complicado então vamos lá filha de mãe machista vamos ver o que dá eu falo isso eu falo isso pras pessoas e as pessoas não acreditam mas é a minha mãe até hoje pergunta você já fez a comida do seu marido? você comprou aquilo que o seu marido como é que você é feminista e não quer ganhar dinheiro? não valoriza? não quer cuidar da própria vida? como é que não é? não, eu nem sou eu acho que não sou nada disso não ué aqui o que aparece no campo é uma rejeição de dinheiro e a mesma rejeição que tem da sua mamãe mas a gente pode não trabalhar isso ah, eu quero claro quer mesmo? quero muito então tá bom então lembra lá quando você era bem jovenzinha fecha os olhinhos visualiza a sua mãe na sua frente e fala assim mãe mãe eu não gosto desse jeito que você vive eu não gosto desse jeito que você vive eu não acho que você é feliz assim eu não acho que você é feliz assim mas você é minha mãe mas você é minha mãe e com você eu aprendi a ser mulher e com você eu aprendi a ser mulher inclina a cabeça um pouquinho eu sou sua filha eu sou sua filha e você é minha mãe e você é minha mãe e eu recebo de você tudo o que você tem pra me dar e eu recebo de você tudo o que você tem pra me dar E levo comigo Tudo que for bom Tudo que for bom Eu sinto muito Eu sinto muito Eu me perdoo Eu me perdoo Eu te amo Eu te amo E sou grata Sou grata Então Aí desceu um pouquinho de energia da mamãe Sentiu o coração encher agora um pouquinho? Uhum Muito bem Então Pronto Já dá pra você poder Ter uma relação melhor com o dinheiro A gente muitas vezes ia pedir pra você Escolher um objeto na sua casa Pra você ler o campo junto com a gente Mas já ficou bonitinho Sentiu o calor no coração? Senti, senti calor Senti muito calor Então Você tá falando, nossa, senti muito calor Eu também Tá? Então a gente vai vendo o campo Mesmo daqui E dá pra fazer o atendimento E esse é o senso de De pertencimento E fica mais fácil Do que, sei lá A rebeldia Se me permite usar essa palavra Então tá, gente A gente se quiser Acho que tá bom por hoje 7h45 Eu vou agora abrir pra perguntas Quem quiser ver um pouquinho mais Justamente a gente não vai ter um grupo assim Tão grande Porque A gente vai ter que fazer esse trabalho Com todo mundo E vocês vão pegar os bonequinhos também A gente vai aprendendo Tá? Alguma questão mais? Alguém quer trazer Alguma outra? Entenderam como que é? Deixa eu só te perguntar uma coisa Oi Você sente isso? Você coloca os bonecos E você sente? Porque quando Por exemplo Eu leio o campo Eu leio o campo Como se tivessem pessoas No lugar dos bonecos E tal Como a gente faria Uma constelação normal Né? E aí a gente vai ler O que O que pra ser constelador Você precisa desenvolver Essa capacidade De leitura sistêmica Que é uma leitura de campo Entende? Pra gente ver Não só Sua perspectiva Mas também A perspectiva da sua mãe E tal E essas relações Todas que são estabelecidas Tá? Isso é Porque eu já participei De constelação Com pessoas Então assim As pessoas mostravam As sensações Né? Agora com boneco Eu nunca tinha visto Sim Nunca tinha visto Nunca tinha feito Né? Era só Já vi É Mas aí você sente Tipo assim Você tem que ir pra um lado Você tem que ir pro outro O outro O que falta Você também É Como a gente fez É Entendi Tá? Sentiu aí Eu já vi uma vez Mário Uma Uma Foi muito legal Uma Você botou o campo Um campo todo riscado Com números Vários números Eram vários círculos Ele todo riscado O que Isso existe? O que é isso? O que seria isso? Não Vai ver Vai ver Alguma coisa Do Enneagrama Era um outro Processo Que ela poderia usar junto Né? Às vezes Não sei Quem mais? Tem alguma questão? Todos Sentiram um pouquinho Do calorzinho Da Juliana Aí no campo Todo mundo recebeu Isso que é bonitinho Constelação Mesmo que a gente faça Com uma pessoa Vai sempre Liberar E resolver as questões Para todos os participantes Assim do campo Tá? Isso que é Mário Sim Essa leitura de campo Todo mundo tem essa capacidade Ou não? Claro Todo mundo que faz curso Na multiversidade Aprende isso Pergunta aí Para o pessoal É Ué Não Mas tem gente Com mais dificuldade Ou menos Não? Não Não tem isso não Isso é só São as crenças Que você precisa Liberar Todo mundo tem Nasce assim Sensível O que a gente vai É Recuando Os nossos sentidos E é só abrir de novo Essa percepção Só perguntar Para a galera Que está aí presente Como é que é Como é que não é Todo mundo aprende isso Passe Passe Né? E vai lendo E vai trabalhando Não tem muito mistério Não Mas tem que fazer De verdade A primeira vez Que eu perguntei Ficou assim Ah, eu estou sentindo Sim Foi uma surpresa Porque quando ainda Não tem Quando ela não tem Assim, cognitivamente A condição De entender Deixa eu botar aqui O que eu estou dizendo Eu estou sentindo Que ela está sentindo Aí fica 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 um repertório Um repertório De compreensão Do tema Depois você vai ver Que isso é natural E a gente vai trabalhar Sempre assim Vai ler o campo É às vezes até mais rápido Do que colocar as pessoas Todas Fazendo os papéis E tal Fazer as falas Dessa forma Com os bonecos A gente trabalha De uma forma Super prática E até rápido Resolve as questões Eu estou até agora Com a ressonância Do calorzinho Que ela trouxe Lá na relação Com a mãe Porque cada uma Dessas narrativas Como isso é Essas leis São humanas São das nossas relações Elas vão refletindo Então um pouco assim Do processo teórico A mãe que representa Essa nutrição fundamental Esse alimento fundamental Essa fonte Da vida Desde o seio materno Ela vai nos dar Esse senso De que caramba Eu mereço Viver com abundância Eu mereço Viver com prosperidade Mas essa relação Precisa ser curada Onde ela está E rejeitar Papai e mamãe Em nós Vai sim Gerar Coisas que a gente Não quer É muito melhor Viver Com nossas pernas Direitas e esquiras Nosso papai Nossa mamãe É Bem alinhado Dentro de nós Alguém mais? Quem quer fazer mais Alguma consideração? Pergunta? Gente, a gente fez Uma aula inaugural Quis contar para vocês Na verdade Só tem mais duas vagas Para essa turma E se alguém Ficou interessado Entra em contato Com a gente Para a gente começar E seguir o trabalho Na semana que vem E a gente vai Obviamente fazer Mais constelações Se alguém quiser Se alguém quiser Fazer mais Alguma pergunta Ou saber Mais alguma coisa É Eu queria Eu queria Uma coisa É Quando uma mãe Assim Sofre uma perda Durante a gravidez Como é que isso é passado Para o neném Quando ele nasce A relação Da mãe Com o neném Quando ela está sofrendo Essa perda De algum parente Próximo É O luto muitas vezes Fica marcado É O luto muitas vezes Fica marcado Dependendo da gravidade Na vida da criança Mas o próprio parto É um processo Que acompanha A depressão também Com muita frequência Então tem que ver Cada caso É um caso Tem que ver O que de fato acontece Se chega a afetar A vida da criança Nesses primeiros momentos Se esse Trauma emocional Repercute ou não Tem que olhar no campo Para a gente ver Então o que é importante O que é surpreendente Como a gente acabou de ver Nem sempre O que a pessoa espera Que seja É o que está no campo Entende? Você acha Que tem um problema Onde não tem E o problema está Onde você achar Que não estava Isso acontece demais Por isso que a gente faz Essa leitura sistêmica Tá bom, queridos? Enfim A gente está Definindo então As estruturas Desse curso A constelação É muito rico Para quem quiser Fazer o curso Recomendo comprar Uns bonequinhos Pode ser Playmobil Pode ser Esse daqui Para a gente Fazer o trabalho Junto E a gente vai Lendo esse campo Junto E vai trabalhando Alguém mais Quer trazer uma questão? Fiquei nada a tempo Tem uns minutinhos Não? Tudo bem Está gravado Mário A questão de irmãos Assim, de mágoas Que você traz Assim com irmãos Você sente Que é uma coisa Que não é de agora É como você já vem carregando Durante vidas Às vezes é de vidas Aí tem que levantar Essa poeira E ver de onde vem Mas assim Normalmente Até pela questão Que você trouxe antes Está fora de lugar Você é a filha mais velha Do meio Ou mais nova? Mais nova Mais nova? Então bate cabeça Para todo mundo E agradece É Está fora do lugar Os irmãos mais velhos Fazem nossa vida Mais fácil Abrem nosso caminho Resolvem um monte De problema Para a gente Entende? É que não é Cada um tem que ser O seu lugar E também tem que ver Você então Estava se metendo Fora do lugar Meu Deus do céu E o mais velho Nunca quis assumir Tem esse problema também Nunca quis assumir Eu não sei Você pegou para fazer Queria eu Então Normalmente Esse é o problema Está fora do lugar Solta as encrencas Que não são suas Senão você vai ficar Sofrendo coisas Que não são suas Beleza Gente Quero agradecer A presença de vocês Foi muito repetido Já apresentou um pouquinho Dos fundamentos De conservação familiar Acho que deve ter Caído algumas fichas E algumas questões E eu quero agradecer A presença de todos Até a próxima Valeu Obrigadão Obrigadão Mário Gratidão a você Foi ótimo Obrigado 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 Obrigado